Tudo que restou Dessa fantasia Foi um sentimento E a fotografia Tudo que ficou Foi uma poesia E o eterno amor Nessa alma vazia Com tantos passos Para não cair Não há mais nada Do que desistir O tempo se arrastou E levou as chances Não sobrou mais nada Depois da avalanche Tudo que restou Dessa fantasia Foi um sentimento Foi um sentimento E a fotografia Tudo que ficou Foi uma poesia E o eterno amor E o eterno amor Nessa alma vazia Com tantos passos Para não cair Não há mais nada Depois da avalanche Não sobrou mais nada Depois da avalanche Não sobrou mais nada Depois da avalanche Não sobrou mais nada 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 E agora Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Foi uma poesia E o eterno amor Nessa alma vazia Contando os passos para não cair Não há mais nada do que desistir O tempo se arrastou E levou as chances Não sobrou mais nada Depois da avalanche Não sobrou mais nada Depois da avalanche Não sobrou mais nada Depois da avalanche Let the days be past Days of trying Give up the aim of perfection Trust the simple ways And let it go Easy 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 Let the wind and wild spin around you The feel of earth and sun Ground and calm you Feel the sound and song And let it go Easy 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL